Lindomar de Souza, participação do Léo Goiano aí, que será o novo comandante do Araguaí no Torão do Norte, Lindomar. Pois é, o Léo que tá vindo pra cidade de Araguaí ainda, né, pra tocar o futebol, tentar ressuscitar, porque não tá fácil, tá aí o Léo já está conosco ao vivo. Boa tarde, Léo Goiano. Como é que cê tá, meu irmão? Como é que tá aí o nosso Rio de Janeiro? Boa tarde, Lindomar. Prazer falar com você, participar do seu programa aí. Bom, o Rio de Janeiro continua lindo, né? Aqui é uma cidade diferente, é uma cidade que tem muita coisa boa, tem os seus pormenores também, mas eu aprendi a gostar disso daqui e dificilmente a gente encontra esses defeitos no dia a dia, né? Mas, enfim, estão todos vocês convidados a vir aqui um dia, a desfrutar um pouco dessa beleza, dessa cidade tão maravilhosa como é o Rio de Janeiro. Quem sabe o mais breve possível, né, Léo? Até porque a gente tem uma afinidade muito grande, nós temos uma amizade maravilhosa aí ao longo dos anos aí no futebol, né? Desde 2010, na qual você comandou a equipe do Tocantinop, comandou a equipe do Araguaiano na Série D do Campeonato Brasileiro. Teve esse acesso maravilhoso, muito bonito para o nosso futebol. Pena que o nosso futebol, em vez de crescer, foi regredir, né? Nos últimos anos aí, nós não tivemos ajuda da prefeitura, nós fomos massacrados. Mas nós não queremos falar disso, Léo, queremos falar da sua volta. Como é que está o Léo Goiano retornando agora como um possível dirigente para o nosso futebol, Léo? Para o futebol da cidade de Araguaína, para o futebol do estado do Tocantins? Então, Lindomar, a vontade é muito grande, né? Eu nunca escondi isso de poder contribuir ao máximo com toda a minha experiência, com tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo do futebol. Em todas as minhas passagens, a gente vai deixando senhas de identidade, né? A gente vai construindo amigos, construindo uma história. E, enfim, eu acho que é possível a gente fazer um Araguaína forte novamente. Mas para tudo isso acontecer, nós precisamos de todo mundo, Lindomar. Eu não escondo isso também, né? Eu não posso ser irresponsável de dizer que eu vou construir sozinho isso daí. Isso daí não é possível. Eu acho que nenhum, nenhuma pessoa, nenhum ser humano conseguiria fazer isso. Eu acho que você, mais do que ninguém, sabe a necessidade do Araguaína voltar a ser grande, a ser poderoso. Eu acho que isso seria um processo, né? E eu acho que eu tenho muito a contribuir e por isso me coloquei à disposição. Agora precisa ser feita algumas ações. Uma delas imediata é reconstruir uma equipe agora para a gente disputar a segunda divisão. Eu tenho trabalhado de forma incansável aqui de longe, né? Para que a gente possa juntar pessoas fortes, pessoas importantes, pessoas que já fizeram parte da história da Araguaína. Pessoas que contribuem com o tempo, com o seu apoio, enfim, com diversas formas, diversas maneiras. Porém, futebol não se faz sem dinheiro, né? E nós vamos ter que fazer algumas ações e essas ações vai requerer do torcedor, das pessoas que gostam da Araguaína, em contribuir com essa característica também, né? Léo, sobre as articulações, como é que estão as articulações suas com o pessoal aqui do Torão, do Araguaína e as expectativas, a sua expectativa com essa nova jornada, essa nova empreitada à frente do Torão? Bom, a expectativa é muito boa, porém, para se concretizar a minha ida para a Araguaína, né? A gente não pode precipitar, tomar decisão de forma irresponsável. Ela precisa contar com esse apoio massivo de todos, né? Acho que daquelas pessoas que foram importantes, do torcedor, eu acho que nós temos conhecimento suficiente, capacidade suficiente para a gente trilhar um caminho aí vencedor, para que a gente possa construir um Araguaína novamente forte, mas para isso requer o apoio, né? O apoio de todos, eu acho que isso tem que ser demonstrado por cada um desses que quer um Araguaína forte. Então, a gente está conversando com pessoas importantes, conversando com tudo aquilo que nós temos acesso, né? E, diante disso, a gente vai construindo esse apoio e tudo dando certo. Eu acho que, dentro de 10, 15, 20 dias, no máximo, eu estarei aí em Araguaína, para que a gente possa transformar toda essa expectativa e materializar o retorno do Torão do Norte, em não apenas a disputa da segunda divisão, mas em um ciclo de vitórias, um ciclo de conquistas. Léo, você sabe que existem muitas pendências na Araguaína. Claro que o Araguaína é um dos clubes ainda da região norte do Brasil e também considerado um clube de grande torcida aqui no estado do Tocantins. O que é que o Léo Goiano pensa, assim, em retornar com essa massa, que é essa massa araguainense, que ama muito o Torão? O que é que o Léo, assim, planeja? É em trazer o time para a Série A, o campeonato da Série A já está aí, já está agendado, a tabela já saiu, com cinco equipes, né? São apenas cinco jogos, são 36 dias de competição, até porque nós estamos aí com esses problemas de pandemia. O que é que o Léo Goiano está planejando, assim, em termos de torcedor, em termos dos próprios dirigentes, né? Porque nós temos o Araguaína, quando estava no auge, né? Os dirigentes sempre apoiavam. E agora está um pouco retraído. O que é que o Léo pensa nesse retorno do Araguaína? Então, Lindomar, ao longo desses anos que eu vivo como treinador no futebol, a gente viu várias coisas acontecendo, né? Vi algumas equipes, trabalhei em algumas equipes que passaram por esse processo também de ressurgimento, de reconstrução. Então, em primeiro lugar, a gente precisa ter uma equipe de craques fora de campo. Acho que o primeiro ponto é essa, né? A gente reconstruir uma diretoria com pessoas que queiram contribuir, com aquilo que seja importante, né? A questão de atletas, a questão de campo, né? Isso aí a gente domina, a gente tem um profundo conhecimento disso. Acho que isso aí já ficou demonstrado ao longo da caminhada nossa no futebol. Porém, o que me assusta, o que me deixa, assim, um pouco preocupado é exatamente essa equipe de craques fora de campo. Eu tenho feito contatos, né? Com pessoas, como eu falei, que eu conheço. Estou fazendo contato com pessoas que eu não conhecia em Araguaína, mas que sempre apoiaram, sempre tentaram contribuir com boa vontade. Porém, nós sabemos que o Araguaína, nesse momento, ele está destruído, né? Em todos os sentidos. O Araguaína não tem nome, ele tem uma dívida gigantesca, ele tem uma paixão muito forte por trás desse nome, por trás dessa agremiação, dessa instituição. Porém, só isso não é o suficiente para a gente retornar. Agora, o que o Léo Goiano pensa nesse momento é a gente reconstruir fora de campo, né? Convocar pessoas que queiram contribuir para que a gente possa ter força do lado de fora, que a gente possa ter o respaldo e esse respaldo possa ser transmitido para dentro de campo. Já tenho feito contato com atletas competitivos, atletas que vêm e entendem a realidade do Araguaína, que gostariam de escrever uma história bonita aí no estado de Tocantins, com título, com vitórias, né? Mas isso seria um segundo momento. O primeiro momento é a gente pensar fora de campo, pensar nesse apoio. Existem algumas ações que a gente está preparando, né? Que se o torcedor engajar, demonstrar toda essa paixão e transformar essa paixão em números, né? Eu acho que tudo facilita. Eu acho que a tendência é a gente reconstruir o Araguaína de forma muito palpável, muito forte. Léo, então, você falou sobre a articulação da diretoria e como fica a questão de jogadores, de comissão técnica. Vocês já estão trabalhando também nesse sentido após resolver a questão de diretoria e de assumir o comando do Torão? Sim, com certeza. Nós temos conversado com vários profissionais, né? Tanto como atletas, como comissão técnica. Existe um interesse muito grande de vários profissionais em servir um dia a equipe do Araguaína. Eu acho que essa possibilidade da gente estar aí e saber que, quando nós estamos, muita coisa é feita de forma muito responsável, muito séria. Eu acho que isso chama-se credibilidade, acaba se tornando atrativo para alguns profissionais, né? Tanto atletas como treinadores, preparadores físicos, treinadores de goleiro. Como o Lindomar citou, eu não fui campeão da primeira divisão com o Araguaína, né? Eu tive duas oportunidades de trabalhar com o Araguaína na primeira divisão estadual aí. As duas, eu tive que tirar o time do rebaixamento, né? Uma delas, a equipe estava em penúltimo lugar e acabou que, por um ponto, nós não conseguimos classificar a equipe para a semifinal e, com certeza, disputar o título. Na outra, foi a última oportunidade que eu tive aí também. Nós vivíamos um momento crítico, era um momento lamentável que o Araguaína vivia, mas a vontade é muito grande de um dia poder comemorar um título, independente do cargo, independente das circunstâncias. Comemorar título é muito bom. Eu vivo do futebol em função disso também, mas eu acho que isso é consequência de uma série de fatores. Eu acho que nós precisamos do apoio do torcedor, a gente está preparando algumas ações. Uma delas, eu passei a trabalhar nesse sentido fora de campo aqui no Rio, pensando na direção de poder ajudar o Araguaína. Uma delas era a questão do escudo, a questão de uniformes, né? Para a gente fazer uma votação paga, né? Para que o torcedor possa contribuir com uma quantia simbólica, né? Se muitos torcedores contribuíssem aí com 10, com 20 reais, no sentido de votar um melhor uniforme, um uniforme que o torcedor acha mais bonito para o retorno do Araguaína, eu acho que essa seria uma ação que a gente conseguiria arrecadar aí 10, 20, 15 mil reais, e que não tem condições da gente fazer futebol sem dinheiro. Então, em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma arrecadação para ver de que tamanho será o Araguaína, com que força que nós iremos, e quais profissionais a gente irá contratar. E isso depende muito do que a gente tem de recurso para que a gente possa montar uma equipe forte, uma equipe que não tenha, que passe garantias para nós, que nós vamos disputar a primeira divisão ano que vem. Léo, nós sabemos das dificuldades, claro, e eu gostaria de saber de você a respeito do seu plano. Você vai visitar, chegando à cidade de Araguaína, você vai buscar recursos também do Poder Público, apoio da Prefeitura? Como é que o Léo enxerga esse momento para a cidade de Araguaína, para o Torão do Norte, em termos de retorno do Araguaína para a segunda divisão? Então, quem sabe, possível, ida à primeira divisão de 2021. O que o Léo pensa, na hora que chegar na cidade de Araguaína? É visitar os empresários, é visitar o Poder Público? O que você tem a falar? Lindomar, na verdade, já tenho feito esse trabalho, né? Já de longe a gente está fazendo esses contatos, né? Até porque não justifica-se, de longe, essas pessoas importantes não sinalizarem um ok para que a gente possa ter, pelo menos a possibilidade de ter o contato com ela, eu acho que aí não tem nem motivo de eu ir. Mas a gente tem feito um contato com pessoas importantes, né? Pessoas que a gente tem tido acesso. Essas pessoas têm sinalizado de forma positiva para que a gente tenha acesso até a uma conversa, né? A gente mostrar tudo aquilo que é necessário e aquilo que é possível ser feito. Não só pelo Araguaína, mas pelo esporte da cidade, pelo futebol profissional do estado. Acho que são ações que são extremamente importantes as pessoas entenderem tudo isso, né? Porque faz muita falta uma cidade tão maravilhosa, tão acolhedora, tão forte, como já demonstrou isso ao longo dos anos, né? No futebol profissional do Tocantins, da região norte do estado, é ficar fora. Eu acho que o futebol tocantinense fica muito mais pobre, fica muito menos atrativo quando o Araguaína não está. Então, não pode ser uma causa do Léo Goiano, tem que ser uma causa de todos. E eu não tenho o menor dúvida, eu tenho muita convicção de que é possível ser poderoso, ser forte novamente. E eu vou para o Araguaína com um único pensamento. Se essas pessoas que eu falei, que a gente, nesse momento, preserva o nome delas, a gente está fazendo esses contatos, todas elas sinalizaram de forma positiva. Se elas sinalizarem e quiserem apoiar de verdade, você não tem a dúvida que nós vamos voltar a ser fortes, a ser poderosos, a nível regional. E eu acredito muito a nível nacional. E por que não sonhar um dia, pensar a nível internacional? Muito bem. Léo, hoje, depois das articulações que você já teve, conversas, bastidores, porcentagem, de quanto? De 0 a 100%. Qual a porcentagem hoje do Léo Goiano vir para ser o comandante do Araguaína? Eu sou muito cauteloso nisso aí. Eu vou... Na verdade, eu digo hoje que é 60 a 40. 60% de chance de eu ir, de eu estar aí. Porém, a vontade é muito grande. A vontade é 1.500%. Muitas pessoas questionam, Leonardo, mas você vai deixar a sua carreira? Você vai deixar a sua família? Pela convicção que eu tenho, a certeza de que tudo é possível fazer de forma bem feita, de forma responsável. ainda mais num cenário tão adverso como esse, com tantas dívidas, com tantos problemas. A gente já teve um sinal positivo muito grande, muito favorável à Araguaína, que foi essa questão de poder voltar esse ano, das taxas que são isentas esse ano pela federação. Então, é um ponto muito positivo. Eu acho que nós já saímos ganhando, mas é como eu falei, eu preciso de forma concreta que essas pessoas, que o torcedor, sinalize de que está disposto a ajudar, a carregar junto a Araguaína de volta. Eu não tenho dúvida de que nós vamos conquistar a vaga para a primeira divisão do ano que vem. E que o ano que vem, você não tenha dúvida, nós vamos ser o grande candidato a disputar o título 2021, para 2022, a gente voltar a uma competição nacional. Seja ela a Série D, seja ela a Copa do Brasil. A ambição pede isso. Seja ela,